Música Olá, sejam muito bem-vindos, está entrando no ar A partir de agora é feminíssima beleza e saúde, então você não sai daí Música É época de inverno e a gente sofre com o frizz no cabelo, com a umidade, com os chubisqueiros E hoje nós vamos falar de como resolver esses problemas aqui com o nosso expert em cabelos Gilson Colares e eu acho que uma dessas maneiras é a selagem, estou certa ou estou errada? Não, não está certa, a gente já não conhece o vídeo, ela pode dar custoria até Jura? Não, é verdade assim, a selagem é uma coisa que ajuda muito Porque hoje, embora as pessoas não estão mais usando a selagem para ficar aquele cabelo liso, escorrido, lambido, chapado Mas sim para dar uma textura no fio e tirar justamente o frizz O que a selagem faz exatamente pelo cabelo? A selagem, ela envolve o fio, uma película que deixa o fio em si mais liso E alinha, faz um realinhamento capilar Ela realinha o profil para tirar aquele frizz E eu conheço até homens que fazem selagem, a mesma parte da franja Sim, tem muitos homens que fazem selagem Que é aqueles homens que gostam de usar o cabelo maior E tem um problema, ou é o cabelo muito cateado Ou é o cabelo que tem muito frizz E o homem também gosta de ter pra cidade, né? Então não se faz com a selagem A selagem não é a mesma coisa que progressiva, né? Não, a progressiva ela praticamente foi extinta Porque a progressiva era um produto que alisava muito o cabelo Tinha muita quantidade de formol Que não é preventivo, não é saudável, não é uma coisa boa Então ela veio substituindo a progressiva Mas é um outro produto O processo é mais ou menos parecido E grávidas podem fazer selagem? Podem, podem Não tem problema nenhum para a saúde Não tem problema nenhum A grávida só não pode fazer sem a orientação médica Isso sim Não, deve ter uma segurança de vocês, né? Exatamente, como a mecha também Que às vezes não é aconsegável Principalmente nos primeiros meses de gravidez Mas do contrário, não tem problema nenhum E que outros tratamentos que a gente pode abrir mão Neste, assim, durante o inverno, Gilson? Uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, né, Karen? Então é a hidratação ou reconstrução No meio do que o cabelo precisa Porque no inverno o cabelo Às vezes até resseca mais que no verão No verão tem o problema da piscina Da água do mar e que se lava mais seguido Claro, é importante também Mas no inverno, o período, às vezes, que o clima está mais seco Agora a gente estava passando por um período de bastante frio E um frio seco Agora a gente está voltando para a umidade de novo Mas nesse período que está mais seco O cabelo já seca mais também Tu lava, porque geralmente a pessoa lava o cabelo com água muito quente Mas eu até ia te perguntar isso Isso é um fator Quando está muito frio, o que tu vai fazer? Não, é impossível Eu estou lá com o cabelo estava frio Mas hoje vocês têm bruxa Então aí entra a hidratação Entra a reposição de umidade Para re-hidratar esse cabelo Então é importante também No inverno manter o cabelo hidratado Ter um bom shampoo, um bom condicionador Uma boa máscara para usar em casa E também fazer hidratação periódica A cada 20 dias, a cada 30 dias Mais ou menos Então é impressionante E hidratar o cabelo Como faz a diferença para a saúde do cabelo, né? Claro Gente, eu estava com o meu cabelo aqui E de um dia para o outro eu me olhei assim Para trás Eu estou achando que meu cabelo tem no ar E não tem merda, não tem nada É o meu cabelo Mas isso se deve assim, a todos os tratamentos que eles fazem Na hora da lavagem, os cuidados É super importante ter o cuidado com o cabelo Manter o cabelo, assim como a pele, né? Para hidratar a pele, hidratar Então tem que hidratar o corpo Tem que hidratar o cabelo também Isso é super importante para manter o cabelo saudável, bonito, brilhante Porque às vezes a pessoa diz Ah, eu quero ter o cabelo que nem o da fulana Mas o que tu faz para ter esse cabelo, né? Vamos ver o que a fulana faz E não é só vir um dia, acordar e ler, né? Não, exatamente O cabelo exige tratamento É que nem quando tem problema de saúde Tu vai ao médico e não tomar o remédio que o médico te deu Tu não vai melhorar E o cabelo é a mesma coisa Ele precisa de tratamento Se ele não for tratado da maneira correta Ele não vai ficar saudável Não vai ficar bonito, não vai ficar sedoso Ele pode ter a cor maravilhosa Tem um pote maravilhoso Mas não tem aquele cabelo com uma faculdade Que não está tratado, né? Não, ele sabe tudo E eu quero antes de terminar nossa matéria Dar um recadinho para vocês Quem tem alguma festa E quer estar bronzeada nessa festa Vem aqui para o Gilson Colares Visagis e beleza Que tem um ambiente climatizado A gente não passa frio E fica bronzeada uma semana Bem bonitinha e bem bronzeada Bem colorida Fica bonita É isso aí Se perde um pouco a cor Fica mais desbotada Dá aquele ânimo Dá uma levantada, né? Com certeza Obrigada por hoje E o semana que vem é claro Que ele está aqui comigo Hoje eu e a Josi A Josi que é micropigmentadora Temos um super convite para você Que quer aumentar a sua renda Que quer retornar para o mercado de trabalho Não é, Jo? De fazer o curso de micropigmentação E que dá uma renda muito boa Não é, Jo? Nesse curso de micropigmentação Com a Jo você aprende o método Joselaine Bruno Que é bem diferente dos outros Não é, Jo? Me fala um pouquinho do curso O curso ele é VIP agora Antes eu fazia com turmas Mas às vezes não coincidia os horários Claro Algumas coisas que impediam É quase que uma aula particular É quase que uma aula particular Onde eu fico naquele horário do curso 100% com uma pessoa que está em aprendizagem O curso ele é 95% prática O que é fundamental Com certeza E é o que diferencia de outras escolas Porque as pessoas não conseguem modelos, né, Carla? Claro Porque com alguns profissionais que a gente vê por aí Já é umas tragédias, né? É verdade Tu imagina indo num curso Então as pessoas têm muito receio Mas ali tu tá em cima Ali Então as tuas alunas É como se estivessem fazendo contigo, né? É, o que que acontece Eu faço um testezinho antes com as alunas Elas vão treinar numa pele artificial Desenho A gente vai fazer uma entrevista A gente conversa, né? Porque não é simplesmente Ai, quero ganhar mais dinheiro E vou ficar rica fazendo sobrancelha Porque sobrancelha Não, você tem o teu dom É, na verdade Não é difícil fazer Mas tem todo um preparo Pra não é simplesmente chegar Entrar ali na internet E ver como é que se faz num videozinho E querer comprar isso aí fazendo Sem saber Marca de pigmentos Marca de boas máquinas Então tem todo E quantas sobrancelhas tu já fizesse na tua vida? Olha, Carmen Já são quase 15 anos Pois é E eu não posso te dizer Porque realmente tá aí uma coisa Imagina assim, ó Que tu vai fazer o curso É como tu aprender o caminho da roça Porque tudo aquilo Que já deu errado pra Jô Já é passado, não é, Jô? É verdade E tu vai ensinar o certo É verdade Porque tu já errou O que tu tinha errado Sim No começo, gente Coitada da minha mãe, gente Mãe, tia Em casa, né? A gente pega todo mundo Suas cobalhas E eu te digo isso com propriedade, Carmen Porque assim O curso que eu fiz na época O primeiro curso que eu fiz Foi muito fraco, gente Foi muito fraco E a prática te ensinou, Ana E a prática Eu fui atrás Eu não desisti Então, baseado naquele curso que eu tive Eu disse, gente Tem coisas simples que é importante passar Que não me foi passada Que eu aprendi acertando e errando Então hoje Como eu digo Eu ensino o pulo do gato Sabe o pulo? Não tem porquê Porque eu quero ver as pessoas Fazendo sucesso Felizes Ganhando dinheiro Não, e ela se deu conta Que ela não consegue dar conta Ela é só uma Tem que ter muitas Joselaine É, gente Vem muita gente Que me procura hoje Do ano passado Para que eu intensifiquei os cursos A maioria das meninas Fizeram o curso em algum lugar E me procuraram Porque eu não aprendi Eu não aprendi Então, gente Se você tem alguma dúvida Eu passo contato Das pessoas que fizeram o curso A Dani Serpa Que é uma maquiadora Que todo mundo conhece A Dani De Jusocolares A Dani Foi aluna da Jô A Dani Jéssica Ferroni Agora vou falar o nome Jéssica Um beijo Ela veio para o Porto Alegre De tempo em tempo A Jéssica também O primeiro curso da Jéssica Foi comigo Que legal Ela está bombando Na internet O trabalho lindo Não, e a Jô desenvolveu Um método só dela Único E ela está passando isso Para você Muitas vezes Tem muitas mulheres Que devem estar nos escutando Não é, Jô? Que saíram do mercado de trabalho Por problemas pessoais Querem retornar Eu acho que é uma excelente Também fonte de venda Maravilhosa E aprender com a melhor Tem coisa melhor? Não tem, né? E como é que vão ser cobrados Esses cursos? Esses cursos O meu valor, Carmen Ele é um valor assim Extremamente acessível Eu digo assim Que tu recupera Ah não, mas eu quero descontinho Não, mas aí Hoje vai ter desconto Então Tu acha que tu vai falar aqui Para as minhas telespectadoras Não vai dar desconto? Gente, eu passo dicas assim De onde comprar Com quem comprar Para você pesquisar um material Não comprar uma máquina Já vai direto para o céu Uma máquina que sai pulando Gente É coisas assim Que a pessoa acha Que está fazendo uma economia E está botando o dinheiro fora Então isso aí é muito importante Eu não te dou uma lista de material E dizer se eu pesquisa E compra o que tu quer Não Tu vai comprar o que eu te indicar Tá, mas a nossa telespectadora Vai ter desconto? Vai ter desconto Dizendo Que viu no feminíssimo Que viu no feminíssimo Liga agora Então as avós Que estão nos assistindo Mães Tias Que quiserem indicar Para suas sobrinhas Netas Filhas Sim Eu tive aluna no passado Que fez o curso Para poder pagar a faculdade É, isso é muito bacana Para poder complementar Porque ela gostava de fazer Mas o sonho dela Era se formar Então, faz o curso com a Jo Aprende o caminho da roça com ela Não vai ter erro Vai sair já fazendo Sobrancelha Ganhando um dinheiro bacana E aprendendo com a melhor Não tem coisa melhor Telefone aqui no GC É só ligar E pode ligar a partir de agora Para garantir o seu lugar Você já aproveitou a promoção Cara a metade da Laser Spa? Se não aproveitou Ainda dá tempo Até o final de junho, né? Isso, exatamente Até o final do mês Pois é Como é que funciona? Essa promoção funciona assim Você compra uma área E o seu namorado ou namorada Ou esposa Ou esposa também Ganha de presente A mesma área Ou o mesmo valor Em compras na Laser Spa Pois é E para quem não sabe ainda Qual é o diferencial da Laser Spa? A gente vai dizer para você O tratamento todo é sem dor Totalmente Eu acho que é um grande diferencial E é o tratamento mais seguro do mercado A gente tem um equipamento muito moderno Cientificamente comprovado A sua eficácia Então a partir da primeira sessão O cliente já vai montar um resultado legal Sem dor nenhuma Não precisa deixar o pelo crescer A gente atende todos os fototipos Então a gente pode ter todos os clientes Todo dia É um grande diferencial Porque não são todos Ó, gente Dá para ser para pele negra Pele bronzeada Pode fazer em qualquer época do ano Não é? Exatamente E diz uma coisa, Gisa Digamos que eu queira aproveitar a promoção do dia dos namorados Mas eu não tenho tempo para fazer nesse período Eu posso usar depois? Sim, você vem, faz uma avaliação Pode fechar o contrato do tratamento E daí eu uso depois? Inclusive, a gente estende essa promoção A parceria de amigos A mãe, a amiga A gente não precisa ser só Então não precisa ser um namorado Um namorado, sim Você compra uma hora E a outra pessoa que vende aqui com você Ganha de presente Porque às vezes Como agora é uma época Que muita gente refere A gente pensa assim Poxa, eu podia comprar Mas eu vou viajar Vem aqui, gente Compra E usa depois Sim, compre a comodidade É isso aí Laser Spa Em dois endereços aqui em Porto Alegre Um aqui no Shopping Total Onde nós estamos Do ladinho da Mackenzie E outro no Shopping Guatemi No mesmo andar da Renner Assim, super fácil de achar E com certeza Que você vai ter Muito mais segurança Para fazer Vai ter muito mais liberdade Sem pelos, não é? Totalmente indolor E aproveita ainda a promoção Cara a metade Até o final do mês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Como eu sou atleta Então eu faço exames Periodicamente Para saber o que eu estou precisando Naquela fase Facilidade dos manipulados É justamente eu poder personalizar As minhas fórmulas Então a Cienza É uma farmácia Que eu tenho total confiança Eu sei da qualidade Da matéria-prima Que a Cienza tem E sei da qualidade Que chega o produto Para mim Eu preciso Que tudo que eu complemento Seja de excelente qualidade Porque a minha dedicação Já é 100% Então todo mundo Que me acompanha E tudo que eu preciso Tem que ser 100% também Cienza Farma Cuidamos de você Do jeito que você precisa Seu sorriso está sempre com você Ali no bairro das Três Figueiras O Centro Odontológico 590 Reúne o melhor Para o seu sorriso Ficar perfeito Tratamentos com tecnologia E os produtos mais modernos do mundo Profissionais especializados Capacitados e treinados Em todas as áreas da odontologia Atendimento personalizado Com carinho, respeito E preço justo Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvô Pós-graduada em implantologia E prótese O Centro Odontológico 590 Ainda reúne Doutora Larissa Pavelski Especialista em pediatria E ortodontia Doutora Gisela Grande Especialista em cirurgia Bucomaxilofacial Doutora Catra Itápia Especialista em endontia Doutora Karine Betiol Especialista em periodontia Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590 Andréa Bocelli O tenor mais amado no Brasil e no mundo Retorna ao país e se apresenta Pela primeira vez em Porto Alegre No dia 23 de setembro No estádio Beira Rio Garanta seus ingressos Através do site oficial Uhul.com Grupo Zafari Com você Em uma noite inesquecível Realização Dançar Marketing Você sabia que um sorriso bonito Abre muitas portas E que ele é fundamental Para as nossas relações Pessoais e profissionais Pois é Hoje é sobre a estética Do sorriso Que nós vamos falar direto aqui da Mesoclínica E eu trouxe junto comigo Para falar com o Dr. Marços O Dr. Tadeu Martins Porque nós vamos falar com um dos mais competentes cirurgiões dentistas Aqui do Rio Grande do Sul Não é, Dr. Olha, eu vou te dizer que eu concordo É Eu tenho visto muito dentista Bom Mas ainda não vi alguém com a capacidade do Marços Com a capacidade e com a sensibilidade Que isso eu acho que é fundamental E com a seriedade É E com a seriedade Nós vivemos num país onde não tem seriedade E isso aí atingiu os médicos e os dentistas também Que é uma pena, né Infelizmente Não devia ter Mas atingiu Então eu vejo muita gente sendo enganada pelo dentista E o Marços quando foi convidado a vir para a Mesoclínica Alguns anos atrás Este foi um dos motivos A seriedade e a competência Então eu recomendo o Dr. Marços Wagner Não E além disso Eu sempre digo Quando a gente conversa com o Dr. Marços A gente tem uma verdadeira aula, né Porque ele sabe muito Eu acho a tua sensibilidade uma coisa maravilhosa E é uma pessoa assim que a gente não se preocupa A gente perde o medo de dentista com ele É, mas aí também a gente está falando com o mestre Com o doutor E com o especialista em várias especialidades Pois é Claro que só tinha que saber mais do que eu E vocês sabem por que eu trouxe o Dr. Tadeu para falar isso? Porque ele não falaria Então alguém tem que falar com ele, né Dr. Marços Vamos lá então de estética de sorriso O sorriso abre portas mesmo O sorriso abre portas, Carmen Então assim Nós vivemos hoje numa era Onde assim Todo mundo quer ter um sorriso bonito E isso é a apresentação pessoal da pessoa Então a pessoa vai procurar um emprego Vai fazer uma entrevista, alguma coisa O sorriso já demonstra o cuidado que ela tem com a sua saúde Então hoje, quando nós fazemos uma análise Nós trabalhamos com duas linhas de estética Nós estamos falando da estética branca e a estética rosa O que é estética branca e o que é estética rosa? Estética branca é a estética propriamente dita dos dentes Então nós temos dentes amarelados Nós podemos fazer um clareamento Nós temos dentes com algumas pequenas imperfeições De formato, de posição Essas imperfeições elas são corrigidas Com as facetas e com as lentes de contato Mas tem solução para tudo, não é? Exatamente, tem solução para tudo Então aqui nós temos alguns pequenos casos para a gente ilustrar E nós temos também a questão da estética rosa Que por exemplo é esse caso aqui Então às vezes as pessoas têm um sorriso muito bonito Mas aparece muito a gengiva Então nós precisamos fazer uma correção dessa linha também Como é que nós fazemos a correção do sorriso gengival? Eu digo que toda consulta odontológica Ela não começa na cadeira Ela começa num bate-papo descontraído Que nem a gente está falando aqui Claro Por quê? O cirurgião dentista como profissional Ele está conversando com a pessoa E ele já está pegando quais são as necessidades dela Ah, isso incomoda, isso não incomoda E já vai vendo também os tiques A forma que ela fala, aquela sorrida Exatamente Então já vai vendo a mímica facial Aparece muito dente Aparece pouco dente Aparece muita gengiva O que aparece mais é arcada superior É arcada inferior Então tudo isso são pequenos grandes detalhes Que compõem o resultado final Nós temos duas soluções para o sorriso gengival O primeiro é uma gengivectomia Que é a remoção desse tecido rosa E a outra solução é a aplicação da toxina botulínica Que vai paralisar o lábio Exatamente Quando é que eu utilizo uma técnica Quando é que eu utilizo a outra Se eu vejo que os dentes da paciente já são grandes Se eu fizer uma gengivectomia Eu vou deixá-los maiores ainda Então eu vou comprometer muito Claro A estética Então nesse caso eu parto Para uma toxina botulínica Quando nós vemos então Resolvemos a estética rosa Vamos para a estética branca Nós vamos fazer um bom claramento Que pode ser um claramento Uma técnica mista Claramento caseiro Mais claramento a laser E a partir daí nós partimos Para a correção com os laminados cerâmicos Quando se fala em cerâmica Pode ser uma coroa Pode ser uma faceta Ou pode ser uma lente de contato Qual é a diferença entre eles? Todos eles são cerâmicos Tem um melhor e um pior? Não, não tem Existe o diagnóstico Criterioso para cada caso Quando nós empregamos a odontologia De uma forma correta O nosso resultado final É sempre o mesmo A satisfação dos nossos clientes Gente, você não tem noção Como para nós É uma honra A gente ter uma clínica Como a mesoclínica Onde a gente vê profissionais Que tem paixão pelo que fazem Falam com paixão Daquilo que fazem E isso eu acho que não tem Coisa melhor para nós No programa Porque Tudo que nós indicamos aqui É avalizado por nós Não é? Então A gente não indica Nada que vá Estremecer Ou que vá colocar em risco A nossa credibilidade Então assim Aproveitar que estamos dois Aqui Os nossos dois professores Eu quero dizer para vocês O quanto eu fico feliz De vir aqui gravar com vocês Toda semana Porque a gente sente O quanto o trabalho Da mesoclínica É comprometido O quanto vocês se esforçam E o quanto vocês fazem Assim com perfeição O trabalho de vocês Nós que agradecemos O convite sempre Carmin E na realidade Hoje nós trabalhamos Odontologia E medicina De uma forma integrada Para quê? Para sempre desenvolver A saúde E a satisfação A todas as pessoas Esta é a missão Aqui na mesoclínica É isso aí Aqui na mesoclínica Ninguém precisa de psiquiatra Porque a mesoclínica Levanta a autoestima De todo mundo Gente Super obrigada E para vocês Que não conhecem A mesoclínica A mesoclínica Fica na Américo Vespúcio Número 27 No bairro de Anópolis Nossa hora de Eudora Aqui no programa E é impossível Nós falarmos de beleza Sem falar de Eudora E hoje nós vamos apresentar Uma linha maravilhosa Que é assinada Pelo renomado Marcos Proença Mas antes disso Eu quero dar um depoimento Adoro dar os depoimentos Das coisinhas que eu uso Gente Semana passada Vocês viram que A Ana me trouxe Aquele spray Fix Fixador de maquiagem Eu me maquio Sempre Todos os dias Então eu já experimentei Muitos fixadores de maquiagem E realmente Ele faz o que promete São 12 horas Não é? De fixação De 8 a 12 horas Para vocês terem uma ideia Gente Agora nós estamos gravando São 6 horas da tarde Vocês sabem que horas Que eu me maquiei? 8 horas da manhã E eu não retoquei Nada Ana Não, mas não precisa Absolutamente nada Então eu achei ele incrível Quem quiser Se atire No fixo de maio Porque ele realmente É maravilhoso E super aprovado É, e ele está em Eudora Há uns 5 anos Entrou e saiu O produto que entra E fica assim É porque ele é aprovadíssimo Não é? Aprovadíssimo Bom, vamos então Vamos falar da novidade Novidade de Ciage Assinada pelo Marcos Proença Toda linha Ciage Na verdade O Marcos Proença é consultor Mas essa é uma linha mimosa dele Tem até o nome dele aqui Marcos Proença Assinatura e tal Porque foi ele que desenvolveu Baseado numa experiência muito legal Ciage Expert Bom, a Eudora fez uma pesquisa Pedido dele E verificou Que cada Sete de cada Dez mulheres no Brasil Fazem química Algum tipo de química No cabelo Sim Principalmente o que? Mechas Progressiva Selagem E, gente É uma linha Específica Pra química E pra quem Tá com o cabelo Muito danificado Em função disso Essa linha veio Gente Pra recuperar Quem tem danos Por química No cabelo Então o que a gente faz Primeiro Bom Primeiro o shampoo Tá Normal Lavagem normal Depois Aí nós vamos escolher aqui Muita gente Quanta gente faz mecha Já parou pra pensar Quanta gente tá platinada Ah, então cada um desses Aqui é pra uma situação Isso aqui são as super doses De reparação De regeneração Por exemplo Essa aqui É a super dose De reparação intensa Tá Ela é rica em aminoácidos Biofuncionais Que se chamam Que é pra repor O que tu perdeu Né E ajudar Com a tecnologia Pro Connect Que tem ali também A romper os fios Como é que a gente pode usar A super dose Eu dou o exemplo dela Vou mostrar aqui pra vocês Usa um de cada vez Ana Um de cada vez Não misturar As três ampolas Uma é De repente a gente pensa Não, se eu misturar Eu resolvo todos os problemas Isso Uma é força intensiva A outra é restaurar loiros Tá Tá Cada uma com objetivo Por exemplo Eu não Eu tô sem óculos Tá gente Eu não sei se eu tô pegando aqui Deixa eu ver Eu acho que é a restaurar loiros Ela tem O princípio ativo Óleo de girassol Então tu vai usar Vamos pegar o cabelo da Carmen Um terço dessa ampolinha Abre aqui ó Peguei aqui Vou pegar a máscara Olha que legal isso aqui Esse pentezinho Ele não serve só pra gente Passar máscara no corpo do cabelo Nunca esquecendo que nada disso Na raiz Na raiz Aí tu pega por aqui ó Vou pegar uma quantia Que é um pouquinho Pensando na carne Assim ó Botei E aqui ó Daí que eu vou espalhar Tudo sem óculos Mas vamos lá Ó Mas então dura um tempão isso Claro A Eudora sempre pensa também De que tu não vai comprar um produto Investir um valor Apesar De ser uma linha Ó Eu vou batendo aqui ó Vou fazendo a mistura Pode pedir Posso até pôr um pouco mais de máscara Tudo isso vem junto né Vem tudo junto Ó Lembrando que a Ana Além desses Desses tratamentos capilares Também tem maquiagens Perfumes Tudo que eu adoro Portfólio é rico E ela ainda vai na casa da gente Explica tudo como usar Ó Então a Ana na verdade Ela dá uma verdadeira consultoria Beleza não é Ana? E nesse ciclo aqui Olha aqui gente Vem junto Esse potinho E esse misturador Ó Se age Tu ganha junto né Comprando a máscara O shampoo Uma super dose Ganha outra E a máscara Vem junto O potinho misturador Isso é o suficiente Isso é o suficiente E aí pra passar no corpo do cabelo Quanto tempo deixar no cabelo? 3 a 5 minutos Essa tecnologia Afinetê 3D Que é tão falada Mais associada Essa Pro Connect Que a Eudora fez Ela vai agindo no cabelo Ao longo do dia Né? Ao longo da noite Não interessa o horário Que tu usou Que tu fez a tua Isso aqui é uma mega hidratação Pra quem tá com o cabelo Bem Assim Vamos dizer assim Judiado Judiado É um máximo Não é gente? Ficaram curiosas? Então vocês não podem perder A segunda parte Na semana que vem Aonde nós vamos falar Do restante do tratamento Não é a Ana? Mas se você ficou Muito mais curiosa ainda É só chamar a Ana Que daí ela vai na sua casa E apresenta o tratamento Completo pra você A Ana é a nossa consultora De beleza E pode ser a sua Estamos aqui na clínica Do Dr. Carlos Cuíven E hoje nós vamos falar De um assunto Que eu acho que Muitas vão se identificar Dr. Carlos Mulheres mais maduras Por exemplo Assim como eu A gente quando vai Esperar no espelho Ou vai se preparar Pra uma foto É claro Que a gente sorri Tudo sobe E a gente sai como quer Mas daí vem aquela pessoa Que te pega numa foto Desprevenida E daí a gente vê Que aqui tá caído Tu te vê assim Um jeito totalmente diferente O que fazer? É muito comum É uma situação comum Assim ó A foto Quando a pessoa se prepara A foto dita crua E daí essa pessoa aposta Então assim Uma situação muito comum É essa região No canto da boca Existe um vínculo Pra baixo Sim A ansiedade vai aumentando Quando a pessoa sorrir Esse vínculo não aparece muito Quando a pessoa tá Com o rosto relaxado Esse vínculo aparece bastante Fica a boca triste Fica uma boca triste Fica um ar de cansaço Ela pode estar combinada Com uma bochechinha de bulldog Que a gente chama assim Que é um gordinho Que fica logo embaixo É uma situação muito comum O tratamento disso Depende do grau Do problema Claro Tem pessoas que estão Com uma flacidez muito intensa Existe muita sobra de pele O melhor tratamento Vai ser uma plástica de rosto Onde a gente vai reposicionar Todo aquele tecido Que é um mini lifting Que é um mini lifting Esse mini lifting Pode ser Desde um mini lifting mesmo Tá Pessoas Que estão começando Com esse problema Tá Que não querem Modificar muito Tá O rosto Porque a flacidez É pequena A gente pode fazer Um pequeno lifting Um discreto Descolamento de pele É feita a plástica Em dois planos A gente trata a pele De um jeito E a musculatura De outro Então assim São feitas trações Na musculatura Que são o que mais Trata Esse abaixamento Esse suco aqui Então é feito Um procedimento Mais perto Daquele vinho Na musculatura Mais profundo E depois na pele Depende da flacidez Às vezes a pessoa Nem tem muito Praticamente Não se tira a pele Claro Cada caso é o caso Tem pessoas que Precisa de uma atração Muscular maior Outras uma atração Na pele maior A gente faz muito Em pessoas Desde os 40 anos Até os 60 É muito comum Esse mini lifting Simplesmente Para deixar um ar Mais leve Para o rosto Pessoas que tem Esse problema Mais suave ainda É mal É mal Um cansadinho Que isso Aí pode ser tratado Com um simples preenchimento Daquela região mais funda Tá Que é o procedimento Mais realizado Que é perceptível A gente pode combinar Um pequeno preenchimento Com fios de tração Tá Um procedimento Ambulatorial E vai trabalhar também Essa linha da mandíbula Vai trabalhar Essa linha da mandíbula também Então são passados Fios por baixo da pele Um fio bem fininho Discreto Que ele vai tratar Só aquela região É um tratamento Bem específico Que se usa bastante Principalmente em pessoas Onde essa flacidez É pequena Ou naquelas pessoas Que a flacidez Não é tão pequena Mas ela quer Uma coisa menor Ela quer fazer um tratamento Um pouquinho mais suave Que melhore Aquela situação Que está ruim Claro Então assim Mesmo que ela saiba Que a melhora vai ser parcial Ela diz Não Pra mim já está ótimo Melhorar um pouco Já está bom Porque eu não estou Muito incomodada com isso Então se faz muito Combinação de Pequeno preenchimento E essa tração com fios Se faz bastante também Então são os procedimentos Mais realizados Ou um mini lift Ou um lift mais amplo Ou uma combinação De um preenchimento E essa passagem Desses fios de tentação Que vão elevar Naquela região Claro O sorriso já aparece melhor A pessoa vai notar Que ela está Com o rosto Um pouquinho mais Na posição Tanto sorrindo Quanto quando ela está Com o rosto A gravidade Traz tudo para baixo Exatamente E é muito engraçado Porque às vezes A gente sai De casa Tu te olha no espelho Tu te acha ótima E daí tu vai Para um shopping Ou para um lugar Que tu passa Por um espelho Tu nem te reconhece Não sei o que É um horror A gente olha Deus me livre Porque ali tu não está Preparada Como tu estava Na frente do espelho Às vezes Fotos onde a pessoa Não está maquiada Está em casa Alguém tira uma foto Às vezes ela vai enxergar O rosto De uma outra situação O evento Uma festa Mulher maquiada Com o cabelo feito Numa situação de alegria Aquela foto Aquela alegria Aquele sentimento Passa para a foto A pessoa sai No rosto melhor Mas às vezes É bom Uma foto Um pouquinho mais Crua Um pouquinho mais neutra Para a pessoa Enxergar A situação Porque às vezes Aquele está incomodando Quando ela levanta De manhã Ela está olhando Aquilo no espelho E vai continuar incomodando Aquilo Ele não vai sumir Então às vezes Sim Existe uma série De treinamentos Desde o mais simples Até o mais intenso Um pouco E a gente vai dosar No que a pessoa quer No que ela precisa E vai achar Uma coisa para melhorar Mas é uma queixa comum Que tem solução Mas o importante É confiar no olhar De vocês Não é São especialistas nisso Semana que vem Nós temos mais Doutor Carlos Cuide Para vocês Olá Meu nome é Joselaine Bruno Sou micropigmentadora E parceira aqui da Carmen Há mais de dois anos Se não três Há muito tempo Já conheço a Carmen Uma pessoa fantástica Uma querida Que me encantou Pela simpatia Pela sinceridade E honestidade Que ela tem Na pessoa dela E ela me fez um convite Para participar Aqui do programa Né E eu Num primeiro momento Fiquei um pouco assustada Porque a gente é tímido Tem aquela coisa De falar na câmera Mas ela te deixa Super à vontade E eu fiz uma experiência Com ela E não largo mais Porque é uma pessoa Assim Que simplesmente Dá uma luz Para os seus negócios Ela alavanca De uma maneira Assim Porque ela acredita Naquilo Ela não vende O que ela não acredita E isso é um diferencial Porque não é apenas Pela troca Pelo pagamento E sim Pelo que ela acredita E é isso Que os clientes Vêm nela Então assim Super indico Super recomendo Principalmente Nesse momento De crise Se não fosse a Carmen Eu nem sei Porque realmente O que não é visto Não é lembrado Antes de conhecer a Carmen Eu nem tinha secretária Hoje eu tenho que ter Uma secretária Porque o telefone Toca o dia todo É uma loucura E é muito bom Porque a gente Não tem tempo Nem para pensar Nos nossos problemas E sim Trabalhar muito Atender muito E é isso aí Recomendo muito Venha fazer parte Venha fazer uma experiência Para você ver O que é trabalhar de verdade Dê a noite Atende-at-at-or Tchau. 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 Hoje a dica da fábrica dos óculos são os óculos maravilhosos que todo mundo estava esperando, como este aqui, ó, que eu tenho um igual e não teve quem não me perguntou para esse óculos. Este, este aqui, o mesmo modelo do rosa em preto, olhem que show. Chegou, daí também chegou este aqui, que eu estou levando hoje para a minha casa, que é meu, mas tem mais. E este aqui, ó, com essa decoração aqui na lateral que está super em alta. Qualquer um deles, vocês sabem quanto, gente? R$265,00. A fábrica dos óculos que não abre mão da qualidade e que nos traz óculos super estilosos para a gente poder desfilar um de cada dia, com cada produção. Então, ó, esses modelos chegaram agora. É claro que tem muito mais, mas esses são os que chegaram esta semana. Qualquer um deles por R$265,00. E também nós queremos avisar para vocês que só vai até o dia 30 de junho a promoção Varilux em dobro. Qualquer Varilux que você compre com lentes crisal, você ganha outro igual. Tem melhor? Não tem, né? A fábrica dos óculos, além disso, trabalha com as melhores marcas de óculos solares e de óculos de receituário. Possui laboratório próprio e conta com a supervisão do professor Enio, que há mais de 30 anos é referência, quando falamos em ótica, aqui no Rio Grande do Sul. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova Iorque, a uma quadra da Benjamin Constant. E nós queremos você aqui. Oi, gente, tudo bem? Então, andei meio sumidinha, né? Aquelas coisinhas que acontecem nessas intempéries de tempo muito frio. Tive alguns probleminhas de saúde, mas estou de volta e com grandes novidades, porque no Abalone, funcionando direto, os atendimentos, avaliações, toda a parte de cursos e capacitação, a mil, já, já estou indo lá todos os dias, aguardando vocês. E vamos ter lançamentos a nível de hagi-hara. Lembre-se do método hagi-hara. Sempre focando bioeletroestimulação ortomolecular. Toque bioeletroquântico com a ponta dos dedos. O quanto a gente consegue fazer uma estimulação, tanto na área terapêutica, para eliminar dores ou para partes mais profundas, como um AVC, recuperação de um AVC na parte neurológica, na parte de uma paraplegia, né? Em que a pessoa tem dificuldade para se movimentar, através do toque bioeletroquântico, a gente consegue resultados muito efetivos e muito gratificantes. Sempre estou divulgando vídeos dentro do meu Instagram, para que vocês tenham conhecimento da técnica, né? Quanto na parte estética, que é o que está tendo grande procura. Mudou nosso tempo, a gente muda também, mas também muda toda aquela parte em que a gente precisa fazer uma renovação celular. É época de peelings, peelings orgânicos, nada de sintéticos. É época de tratar, rejuvenescer, tratar desde eliminação de manchas, né? Que é algo que agora a gente não tem o problema da fotossensibilidade, que pode dar um efeito rebote, né? Como também é a parte de tratar aquela região mais escondidinha, né? Vamos trabalhar o buchinho, que nem todas já conhecem como os meus termos. Vamos trabalhar o tchauzinho, vamos trabalhar meio de perna, essa parte de flacidez, toda com fitness inteligente. Então, assim, ó, o Hagihara, ele tem um leque muito amplo em questão atendimento. Nós vamos na parte terapêutica, nós vamos na parte estética facial e corporal, nós vamos na parte capilar, excelente para fazer tratamento agora. Nós vamos trabalhar uma vez por semana no couro cabeludo ou barba masculina. Vamos eliminar, chegar no verão já bem cabeludinho, né? Com preenchimento, vão achar até que vocês estão pintando o cabelo, tá? Tem a parte toda do cerimonial, né? Que a gente pode fazer parcerias com cerimonialistas ou com ateliê de costura, né? Para deixar aquele dia da noiva, dia do noivo, 15 anos, o que seja, os pais, os sogros, né? Vamos tentar fazer com que tu se sinta mais segura para o dia das tuas bodas. Por quê? Porque é um efeito por ser bioortomolecular, por eletroestimulação, com ativos ortomoleculares. Nós temos um efeito que vai atuar por 48 horas. A ação bioeletroquântica do organismo vai continuar atuando por 48 horas. Então, no dia, assim, vocês estão tudo enxutinha, magrinha e satisfação pessoal. Então, nem se fala, né? Então, aguardando vocês dentro do espaço para capacitação, para profissionais também, né? Sou distribuidora exclusiva aqui no Rio Grande do Sul, atuo todo o Brasil, mas no Rio Grande do Sul é meu foco. Sei que é mais difícil aqui para as nossas colegas de trabalho entenderem a satisfação pessoal que eu tenho diariamente das clientes que atendo e dos profissionais que acabam gerando uma mudança de profissão, uma mudança de vida através do ganho financeiro, fazendo uso do método Hagihara. Vocês têm condições de ter uma capacitação completa. Nós vamos ter agora capacitações avançadas, né? Na parte neurológica, na parte do fortalecimento do assoalho pélvico ou virilidade masculina, né? Incontinência urinária, que seja. Nós também fazemos este trabalho com o método Hagihara. Nós também vamos trabalhar na parte do fitness inteligente, num grupo, num módulo mais avançado, a nível de academias e personal trainers. Então, assim, ó, é uma mudança total, geral, mas de uma forma natural, orgânica, sistêmica, metabólica, a nível tissular, não só tessidual. Os profissionais de saúde vão entender exatamente o que eu tô falando. Porque, assim, ó, o meu foco dentro do programa é fazer divulgação do método Hagihara, mas atraindo profissionais do Rio Grande do Sul inteiro que venham se capacitar comigo. Porque nós temos muita coisa e, a partir desse segundo semestre, muitas novidades. Nós vamos ter, inclusive, pra lançamento no segundo semestre, da linha PET. Nós vamos também atuar na linha PET, gente. Vocês acreditam nisso? E, a partir de hoje, vai ser lançado mundialmente o linha Cosmeceutica Hagihara. Então, nós temos três linhas já atuantes. Nós temos a linha de cobre, nós temos a linha de ouro e nós temos a linha de bronze. Linha específica pra potencializar o método Hagihara. Junto da linha Home Care, que vocês vão fazer o tratamento em casa. Vocês precisam potencializar aquilo que eu tô proporcionando pra vocês. Então, com os cuidadinhos, macetes, dicas, a gente vai conseguir desenvolver 100% de satisfação. Então, tem muita novidade vindo aí e eu tô lá à disposição. O telefone tá na tela. Às vezes, se eu não atendo muito rápido, gente, é porque eu tô em atendimento, mas até a noite tô dando um retorno pra vocês. Então, ou me adicionem, porque o meu número é o WhatsApp, vocês podem me enviar questionamentos, dúvidas que vocês tenham através do WhatsApp, tá? E o que eu quero hoje, o que é? É mudança de vida. Tanto pra minha cliente, quanto pras minhas colegas. Vocês ganhando mais. São nichos, são furos de mercado que hoje estão surgindo. a essa linha da bioeletroestimulação. É algo que, inclusive, até os cirurgiões plásticos estão divulgando em congressos, em feiras, em palestras. Por quê? Porque futuramente, gente, não vai mais ter cirurgia plástica. Nós conseguimos recuperar uma memória tessidual, uma memória muscular, que vocês tinham quando vocês, até os nossos, as nossas 30 primaveras, o nosso metabolismo funcionava normalmente. Hoje nós recuperamos isso através do método Raghara. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês venham conhecer. O espaço tá aberto, agora com o grande lançamento da nossa linha, das máscaras, dos serums e dos produtos nutracêuticos que vão ser ingeridos junto pra poder potencializar o método. Vem muita novidade por aí. Muita novidade boa. A linha Raghara, agora, inicialmente vai ser lançado a linha facial e a linha home care. Mas nós temos toda a parte corporal pra trabalhar também. Então, tem procedimentos exclusivos feitos lá no espaço, tipo lipoescultura gessada, botânica mineral, estriorte, botânica mineral. E aquela coisa que a pergunta fatal que todo mundo faz, me dói? Dói. Porque assim, a gente recuperar aquela área a ser tratada, ou um abdômen, ou um braço, ou flancos, ou a gordurinha aquela do sutiã, coxas, né? O que é necessário? Nós precisamos fazer a quebra da fibra muscular. Nós precisamos gerar microlesões naquela área pra que aquela área venha a se regenerar, se reestruturar, buscar colágeno, elastina, fibras brancas e vermelhas. Então, a gente faz o uso de procedimentos que vão fazer um detox total no teu organismo, feito através de pontos específicos, como timo, como abdômen e pés, pra que a gente promova essa desintoxicação e faça um procedimento estético com o método Hagihara. Resultado é na hora. A gente fotografa a cliente antes e depois e na hora eu faço a montagem das fotos pra mostrar que não existe nenhum tipo de Photoshop, simplesmente ação de produto com eletroestimulação Hagihara. E o resultado da cliente, então, nem se fala. É isso que vai potencializar em 48 horas. Então, hoje, todas as avaliações que são feitas, a gente intercala com um detox orgânico pra que possa potencializar muito mais aquela retração daquela região. Nós conseguimos trabalhar uma gordura visceral e nós conseguimos trabalhar uma diástase abdominal, que é muito difícil de tratar. Então, nós atuamos em áreas específicas, em pontos específicos, mas não como uma corrente russa, por exemplo, em que a gente precisa colocar o eletrodo naquela musculatura específica, senão não tem resultado. Não, nós trabalhamos por área de atuação, fechando o campo magnético em positivo e negativo. Então, é muito diferente a técnica e é divertida também, gente. Sério. Não é algo, assim, que você sofre um pouquinho. Como as minhas clientes enviam os prints de WhatsApp. Valeu cada lágrima. Mas a gente faz a lágrima sorrindo e rindo, tá? O importante qual é? Nosso resultado final. Então, nós temos toda uma metodologia de trabalho junto ao método Hagihara. E isso que eu quero mostrar pra vocês. Vocês clientes que estão me assistindo e que querem fazer aquele up no rosto, diminuir o abdômen, deixar aquela coxa bem firmezinha agora pro verão. O verão tá vindo, né? É muito rápido, gente. Por incrível que pareça, a gente tá em junho. Estamos na metade do ano. Esse ano foi muito mais rápido que ano passado. Então, assim, não esperem setembro chegar pra ter aquela coisa de fazer tudo de última hora. Vamos já começar a preparar o corpo uma vez por semana, duas vezes por semana e chegar com resultados efetivos no verão. Eu acho que isso... Eu faço tudo isso com vocês sem alteração de alimentação. Que é muito importante, né? Não precisa fechar a boca. Não tiro o vinhozinho agora nessa época de frio, né? Que a gente tá enfrentando. O frio agora veio pra ficar. Ninguém pode reclamar. Então, vamos fazer o ambiente lá. Ele é aquecido. Vocês ficam bem quentinhas e derretem quando é necessário derreter. Tá? E a mesma coisa pra vocês profissionais. Tô aguardando. Porque eu quero passar toda essa dinâmica pra vocês. Eu quero que vocês desenvolvam isso. Então, eu preciso hoje de profissionais que eu possa fazer indicativo de que estão fazendo a técnica também. Eu preciso disso. E lá na balônia, eu vou estar esperando vocês com tudo isso. Eu vejo o pessoal do interior muito procurando a técnica das estrias, né? Pra renovar. Fazer com que aquelas... A gente renove a fibra de colágeno e elastina que se quebrou naquela região. E hoje a gente também consegue resultados efetivos. Então, vamos ver o interior. Eu tô bem no centro de Porto Alegre. Só descer na rodoviária. Na rodoviária é bem pertinho pra chegar ali no Espaço Balone. Eu posso ensinar isso pra vocês. Vamos mudar de vida. Mudar de... Mudar a autoestima. Se sentir belas, mas com confiança. Com a certeza de que eu não vou queimar ninguém. Que eu não vou mover nenhum fio. Que eu não vou gerar nenhum tipo de desconforto ou intercorrência que vocês se sintam inseguras. Não. É tudo natural. É bioeletroestimulação. Tudo funciona através da homeostase. Tudo funciona a nível molecular. A nível de mitocôndrias. Então, tô aguardando vocês. Tá? Lá no Espaço. No centro de Porto Alegre. Andradas Esquina, General Câmara. Tanto pra avaliações quanto pra capacitações. Vocês vão estar sempre a par dos meus workshops. E... Tô aguardando vocês. Minhas pirulitas que ficam me assistindo e cobrando porque eu ando sumida. Também. Agora eu já tô trabalhando normalmente. E eu quero que vocês tenham muita satisfação e muito orgulho de fazer o uso do método Hagihara junto comigo. O programa hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a equipe do Gilson Colagos Visagios e Beleza que me cuida maravilhosamente bem. Me anima muito. Também Magic Tank eu faço aqui. Doutor Tadeu Martins da Mesoclínica. Doutor Carlos Quiven onde eu faço meu Botox. e Joselaine Bruno e a Micropigmentadora. Amanhã a gente tem nome bom. Até lá. Tadeu Martins Tadeu Martins